oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio da ilha deserta de sims 3 aqui do nosso canal denissa game e olha gente como que a marcela ficou bonita eu falei para vocês né ela não ficou módulo linda maravilhosa gente mas ela é a cara do pai gente esse rostinho dela aqui ó é o rosto todinho do pai todinho vejam só porque eu falei do rostinho dele outra vez é o rostinho dela e nesse episódio amores vamos viajar né vocês sabem né eita e ela tá doente eu não acredito não acredito nesse episódio vamos viajar com a marcela mas ela já vai chegar aqui ó no avô amigável fofocar gente o tempo aqui tá louco 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 ó falta um dia até a primavera tá bom vai vir também aqui na mãe amigável e abraçar vamos se despedir aqui vai vir aqui também no pai amigável anguilos né vamos se despedir aqui né e no próximo e no episódio que a gente retornar com marcela até a nossa ilha novamente vocês sabem que micaele vai se transformar em adulta né e a nossa mirela já se transformou em adulta vai se transformar em idosa vamos aqui também fofocar um pouquinho vamos se despedir do pessoal do cagão aqui também vamos fofocar um pouco cadê a vovó cadê a vovó vovó tá aqui fora gente meu deus do céu eu não quero que a menina pegue chuva ela vai acabar pegando vai acabar pegando a nossa marcela mas tem que se despedir aqui né gente do pessoal e olha a mãe a mãe veio aqui jogar agora pode abrir aqui ó escrita continuar o livro que ela começou no episódio anterior né vai lá gente é que a chuva tá comendo no centro pelo menos já terminou aqui tempo de neve né não estamos tendo neve cadê o chef e você foi tomar banho marcela já se despediu aí marcela marcela não se despediu totalmente aí marcela como aqui conversa com a vovó aqui conversa com a vovó ó calma aí vovó para aí que a marcela vai falar com você ó tá dando tchau provou e agora vai falar com a vovó a gente podermos embora olha os pais estão felizes porque a marcela vai viajar né quando retornarmos nossa amiga ele vai se transformar em uma adulta e o ban também uma adulta não o ban não gente o jean gente a outra coisa já reparei já já é adulto o jean é mais velho do que a micaele sim por isso que ele foi tão difícil porque eu acho que ele fugiu porque ele é mais novo do que a micaele gente então é quando a gente retornarmos na ilha eu não vou envelhecer ele tá para que ele fique adulto junto com a micaele também bom gente vamos sem mais vamos viajar bora viajar aqui vamos aqui ó viagem viajar vamos com ela france né gente vamos ver se a gente consegue agora muitas aventuras eu vou ver se engravido ela no último episódio a gente encontra o amor para ela engravidar ela tá bom para não ficar perdendo muito tempo aqui o sung o sung agora é um adulto olha que legal o sung o sung você se lembra do sung olha que bonitinho ele guardando o bolo no bolo ó poderíamos ir a cena sim poderíamos agito sim mas vamos ela france né é eu juro 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 juradinho para vocês que eu pensei em levar a família toda já que seria a última viagem mas não vou fazer isso porque eles acabam atrapalhando ou ajudando a marcela então bora com a marcela custo mil novecentos e bora ficar até os dias vamos lá bora marcela vamos viajar pronto amores chegamos aqui dessa vez não teve aquela entrosinha itális né bom vocês sabem que sempre chegamos aqui bem né estamos bem vamos aqui gente vamos conhecer as pessoas que estão aqui olha quem está aqui amores olha quem senso você se lembra do senso o mentiroso da china é ele gente eu quero pegar uma uma cama legal aqui bom vocês sabem que aqui ficou a mãe dela né gente eu não quero ficar aqui dessa vez não vou pegar uma outra cama deixa eu ver aqui definir pose de cama marcela colocar um lugar diferente eu já falei ela vai vir até sentar aí porque aí é dela viu não é teu não ó vou pegar esse aqui esse quarto para ela para não ficar no mesmo quarto que a mãe né gente a mãe ficou aqui ó vamos ficar num quarto diferente um pouquinho a maioria pega as caminhas aqui né gente mas é como a gente mal fica aqui mesmo vou pegar outro lugar só para né e amores vocês me falaram sobre tipo como se fosse uma ilhazinha aqui você pode fazer amizade só sua mãe fez com ele uma amizade aí apresenta sua amistosa tipo uma ilhazinha que temos aqui na france que eu não fui e que lá tem aventuras né porque eu amores depois da aventura que eu tive com mamis de marcela eu fiquei com medo né dessas aventuras aqui aqui essas aventuras de ficar de repente ficar pisando em um monte de uva então vocês me falaram que tem uma aventura bem legal aqui numa ilhazinha aqui no meu acho que é aqui gente eu acho que é aqui vocês falaram que tem uma entradinha e falaram que pode encontrar bastante coisa aqui dinheiro e tal e é mesmo tem uma escada aqui então gente ó eu vou aproveitar que ela chegou aqui bem ó já dá para recolher olha tem coisinhas para poder recolher esse aqui não né deixa eu ver olha eu acho que eu consegui dinheiro recolhendo esses negócios aqui ó pegar pegar o que como é que é isso aqui sun sun de olho negro o que é isso aqui escavar vamos começar com essa aventura aqui eu tô comendo aquela aventurinha de lá e aquelas aventurinhas de lá também vocês falaram que dá só ponto de visto que elas não dão pra gente dinheiro muito dificilmente irão dar dinheiro e porque também né como eu tô falando como eu já disse a vocês eu quero é nesse episódio curtir bastante fazer aventuras e no último episódio apenas a gente encontrar alguém para ela engravidar ela tá bom gente eu quero que ela cumpra as aventuras sem estar grávida para não nos atrapalhar né tá ela tá escavando aqui mas o que é que podemos encontrar por aqui deixa eu ver olá Marcela encontrou uma relíquia que vale a só isso foi pouco foi pouquíssimo mas é uma relíquia tá bom vamos aqui tcharam isso aqui não é para escavar nem nada aqui não né tá então aqui ó tem mais aqui para escavar ai vocês me falaram sobre essas uvas essas uvas é bom levar pra ilha pra poder nossa ela tá escavando ali ela tá ganhando coisas olá gente tá meu deus é verdade é 170 tá vendo aquelas uvas é bom pra gente estarmos plantando lá no na nossa ilhazinha vamos Marcela vamos logo porque senão você vai ficar o tempo todo escavando isso aí né vamos lá pro próximo lá vem ela entre as matas as matinhas e que vocês acharam gente da Marcela você sabe que a Marcela ficou bonita o que que é isso aqui é um passarinho né não eu não vou pegar passarinhos passarinhos não isso escava aí e aqui a gente desce como é que é como é que é o que a gente faz aqui usar escadas mas não me parece que tem nada abaixo aqui não gente não deixa ver né não tem nada gente se eu usar a escada eu vou subir é isso não sei vamos ver pelo menos conseguimos algum dinheirinho ali já vai nos ajudar bastante né vamos ver o que que mais ela encontrou aqui 48 a de pouquinho em pouquinho tá encontrando alguma coisa vamos ver 119 ela tá encontrando ela tá ficando feliz que ela tá né memoriável eita Marcela encontrou 25 moedas olha agora ela vai colher aqui vamos colher Marcela vamos rapidinho porque não temos tempo a perder já é uma da tarde temos muito o que fazer ela vai colher mais aonde gente vamos ver ela tá colhendo todos os lugares gente que bom vamos ter o que plantar pera pera calma calma ela usou escada gente olha não temos nada por aqui tá nada nada de never de pete berebes bom eu vou ter que voltar lá então pra gente podermos então conferir aventuras mesmo gente porque aqui a gente já pegou o que tínhamos que pegar né então vamos ter que voltar a nossa sedezinha é aqui é aqui né nossa sede né sim é aqui olha aqui na frente vamos voltar aqui então vamos teletransportar lá pra cá quem é você vamos fazer uma apresentação amistosa só pra ver quem ele é nossa e tem a carinha amassada igual ela deixa eu ver se ela tá bem só a higiene dela tá um pouquinho ruim eu vou pedir pra ela tomar uma ducha rapidinho tomar uma ducha rapidinho deixa eu ver o pessoal enquanto isso olha aqui gente esse cara não envelhece não tem que ser assim gente dá uma acelerada porque aqui você sabe como é que é né é complexo agora ela vai vir aqui ó vamos conferir a aventura não tem outro lugar gente deixa eu conferir a aventura um exemplar de videira de uva olha granel led no ale tomare que não seja aventuras de uva porque triste né gente vai ficar pra cá beti o dia já que estamos quase completando um dia e aventuras de uva não dá né vamos lá um assunto trivial preciso de alguém ousado e disposto a oferecer assistência em troca de uma ampla recompensa quem se interessar reporte-se a mim giane lambert objetivo reporte-se a ah tá olha o que a gente vamos ganhar tesouro e pontos de vista tá bom vamos lá falou pra encontrar um buraco no chão aqui né cadê teletransportar teletransportar encontro um buraco mas é isso aqui né visitar mamoa esquecida eu acho que é assim nós temos esse coisa aqui no chão mas tá ali mamoa esquecida peraí gente tem gente chorando aqui o que que é isso é um cemitério ai que coisa estranha quem é você que está chorando como é seu nome nossa como que tem coragem de colocar catatumbas assim negócio quase caindo ali de lá bagulho louco é povo é doido tá vamos lá vamos lá vamos ver primeiro se é ali que temos que eu acho que temos que descer mesmo gente é aqui abaixo usar escadas vamos lá pelo menos aqui a aventura está diferente hein vai lá mina esquece pouco celular vamos lá vamos ver ai oba a aventura aqui já não é de ficar esmagando nada aqui gente que legal né menos mal olha a cara dela gente que cara de medo deem uma olhada tô com medo vamos ver aqui gente peraí deixa eu pausar aqui novamente vamos ver aqui é coisa se tinha lá de aventura cadê 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 vamos ver aqui ó o que eu tenho que encontrar mesmo agora vamos a missão preciso que você vá até as velhas ruínas já estamos aqui e recupere algo que perdi quando explorava por lá há alguns dias deixei isso deixei isso cair em um buraco no chão e não percebi até voltar pra casa você vai saber o que é quando encontrar ah vou ter que sair explorando mesmo tá gente então vamos lá vamos lá e agora o que eu tenho que fazer aqui pra onde que eu vou o que eu faço peraí eu vou ter que fazer assim pra que a gente possa vir né melhor vamos aqui vamos limpar ali acho que temos que limpar o que é isso aqui depois vamos vir aqui ai nossa ele é forte olha gente olha gente escutem isso gente ela é muito brava essa mulher olha ok tá eu acho que é alguma coisa aqui agora deixa eu ver coletar ou não acho que é só pra coletar pra coletar meu deus que medo tá o que mais eu tenho que fazer aqui inspecionar vamos inspecionar ali do lado de cá não tem nada né não não tem não tem então tem que ser inspecionado aqui mesmo então vamos pelo menos dessa vez não é uvas é não é uvas que legal abriu não abriu gente que que será que tem abriu ai que medo pensei que não tinha aberto tá aí agora é aqui vir aqui ai meu deus lá vem ela ai que medo bom nada aqui pra pegar então vamos pisar vamos pisar aqui não já pensou vocês assim num lugar assim mesmo tá e aí pisou passar pela porta mas eu acho que não abriu é nada ali ah tá então bora chegamos aqui ó vamos já pegar aqui ó coletar e dessa vez eu não vou dar os ouros pra ninguém não que eu pegar de ouro aqui é meu hein vamos ver para o lado de cá vamos limpar aqui que eu pegar de ouro aqui hoje gente é meu não é de ninguém vai lá mais mais encontramos o que aí ó coletar é nosso hein é nosso fiz aqui nada de danada pra ninguém mais esses ourinhos aqui eu ficava entregando parecendo uma besta não eita já tem que enfiar a mão no buraco ali a ver cuidado viu cuidado porque Marcelo encontrou um interruptor olha que bom e agora ela pode passar pela porta vamos lá bom chegamos aqui eita tem que limpar limpar eita coitada vai se acabar as pedrinhas nada a gente vai coletar a chave aqui criou pra podermos passar vamos lá eita coçando a bunda bumbum tá coçando vamos Marcela vamos aqui ó depois vamos coletar isso aqui é de ouro também será gente a menina é valente ó valente eita olha forte a garota é forte ok aqui a chave também vou pegar a chave colete aí os urinhos e com fé em Deus serão nossos e vamos aqui ó gente essa musiquinha eu amo de medo eu tenho medo de dar problema de direitos autorais porque ultimamente The Sims tá me dando tanto problema gente toda hora eu tenho que ficar removendo músicas direitos autorais o próprio The Sims 3 eu 4 graças a Deus eita agora lascou oi então meu Deus o que eu tenho que fazer aqui é só ir direto aqui pisar gente vou ter que puxar esses negocinhos creio deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui aqui nada aqui nada aqui nada ah tá então dá pra passar pela porta então vem tá vir cá puxar puxa aí faz capa pensando em um amor eu vou arrumar um amor pra você já falei puxa de novo agora você pode passar pela porta vamos lá eita aí não acaba mais não esse negócio aqui é vamos lá isso aqui tem alguma coisa pra mim não só pra me sentar né sentar lá aqui ouro sentar não vai coletar ali vai coletar vai coletar sentar não tô brincando tô brincando você tem que descansar você tem que coletar ali o ouro coloque a mão aqui ó inspeciona ali depois puxa e puxa pra gente poder abrir a porta e aí mas eu vou puxar aqui que eu quero ver o que que é isso aqui inspecionou mas eu vou puxar por quê será que vai abrir alguma outra porta não sei né vai saber ó ó escutei barulho de outra porta abrindo ó ó ó calma aí outra porta abrindo não querendo tipo abrir outra porta sabe vamos puxar e puxar também eita que essa aventura tá muito boa eita tadinha pensou gente tem que fazer tudo isso é loucura não fez nada aqui ó pisar ai ai viu ai ai tá de boa ele tá com fome eita gente agora abriu a benção de uma escada aqui o que que eu faço gente deixa eu ver Marcela encontrou o interruptor escuta tá mas o que que eu faço gente eu venho aqui deixa eu ver eu acho que aqui ah aqui é a entrada gente olha pra onde entramos então aqui é só uma saída teríamos que fazer isso mesmo senão iremos sair sem nada aqui vamos ter que descer ai vi e tá cada vez mais difícil muito difícil bom amores então eu vou deixando esse vídeo por aqui né mais um episódio do nosso desafio da ilha deserta com a nossa Marcela aqui concluindo ainda essa missão né porque o vídeo já está se estendendo bastante né e pra não ficar muito cansativo pra vocês eu vou deixar a continuidade desse vídeo no próximo episódio um super beijo a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui se você é novo por aqui se inscreva no canal muitas novidades virão e se você quer assistir o vídeo até aqui deixa aquele likezinho pra eu saber que você gostou bastante do nosso vídeo tá e eu vou deixar uma hashtag de quem assistiu o vídeo até aqui pra eu saber que vocês gostaram e que assistiram até aqui hashtag França coloca hashtag França aí nos comentários que eu vou saber que você é um dos meus inscritos do coração que conseguiu que teve vontade e que assistiu o vídeo até o final e pra recompensar você eu vou deixar um coraçãozinho bem bonitinho aí no comentarinho de vocês tá bom um super beijo até pra todos vocês e se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer um beijão e tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri